Música Olá, o podcast especial de hoje vai falar sobre o Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas. Você conhece esse espaço? Vamos falar também sobre o aumento da criminalidade, pelo menos o número de homicídios, é o que aponta o relatório da UAB. Saia daí, o podcast especial começa agora. O Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas tem como atribuições o ensino, a pesquisa e a extensão. Você conhece esse espaço? Nós vamos conversar com o professor Jorge Luiz, que é o diretor desse museu. Professor, o que é o Museu de História Natural? Bom dia, Miguel. Bom dia, público. O Museu de História Natural é um equipamento da universidade voltado à pesquisa, principalmente daquilo que diz respeito ao patrimônio natural, à biodiversidade pretérita e contemporânea do estado de Alagoas. É criado há 25 anos e que vem cumprindo esse papel de resgatar e salvaguardar esse patrimônio como um patrimônio de pesquisa. E parece que é uma coisa nova. O senhor falou de 25 anos de história. Muita gente do estado não conhece o museu. Ele se torna atrativo por quê e como deve ser o marketing desse museu? Pois é. Olha, na verdade, até dentro da própria universidade, uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, ele era o equipamento menos conhecido dentro da própria instituição. Então, se conhecia muito o Théo Brandão, todo mundo fala da pinacoteca, mas dentro desses equipamentos voltados ao público, principalmente à extensão, o museu era realmente de todos o ilustre e desconhecido. Hoje, nós estamos com uma proposta de melhorar essa imagem e esse conhecimento da população a respeito desse patrimônio que existe em Alagoas e que o museu é o fiel depositário e responsável pela exposição do mesmo, com as famosas exposições itinerantes que nós estamos fazendo com a certa periodicidade em vários locais aqui do estado de Alagoas e principalmente aqui na cidade de Maceió, e que vem realmente atraindo um grande público e hoje vem fazendo com que o museu se torne mais conhecido. Então, uma das propostas de fazer o museu se tornar um atrativo a mais, tanto para a população residente quanto para a população visitante, é levar o museu para a rua e levar o museu para a rua é levá-lo a alguns espaços que permitam que o material fique exposto para com que ele se torne mais conhecido, como nós estamos fazendo nesses dois últimos anos. Nós tivemos uma experiência muito boa a partir da instalação de exposições, por exemplo, com uma técnica alemã de secação do corpo, mostrando o corpo humano de uma maneira totalmente diferente, mas não tão extraordinária. Nós temos museus que apresentam rinocerantes, dinossauros, que muito bem frequentado. O que está faltando, ou se está se ratificando que ciência e população é uma dicotomia que persiste no nosso cotidiano? Infelizmente, realmente, ainda é esse tipo de comportamento, essa falta da vivência ou da permanência de uma coisa mais cotidiana com relação ao conhecimento e que a população usufrua desse tipo de coisa. A gente não tem essa cultura muito voltada para esse tipo de mostra, que é realmente as mostras de museus. Em Alagoas, nós temos um número relativamente grande de museus, não é pequeno. Passam de 60 museus em todo o estado, desde a cidade de Maceió como nos outros municípios, e a população não tem esse hábito de frequentar museu. A gente aqui em Alagoas tem um concorrente muito forte, que é o litoral, que são as praias. Então, há uma tendência, quando se chega nos feriados, nos fins de semana, as pessoas procurarem esse tipo de espaço e não se darem conta de que também o espaço museológico é um espaço que merece ser visitado. E é muito bom porque é enriquecedor. Você passa um dia tomando conhecimento, adquirindo conhecimento e levando conhecimento àquelas pessoas que você convive. Então, é essa cultura realmente de ir ao museu. Agora, nós temos nossos pecados, nós temos nossas falhas, entendeu? E a gente entende e admite isso. Hoje, nós estamos com uma proposta que é a mudança de espaço, de onde nós estamos localizados, para um outro espaço. E isso também vai influenciar muito em tornar o museu mais visível e fazer com que as pessoas realmente comecem a visitá-lo. Já é uma proposta dentro da universidade, já começamos a essa transição, que é a mudança do espaço que nós hoje ocupamos na antiga Faculdade de Odontologia, na antiga Odonto, como era chamado, um prédio aqui no Farol. E estamos indo para o Prado, para o antigo prédio chamado CCBI, que era a Faculdade de Medicina. Mais central, não é? Mais central, num espaço que é um corredor de passagem, principalmente para quem se dirige ao litoral sul do Estado, numa praça, que é uma praça muito conhecida, que é a Praça da Faculdade, que, segundo as informações que a gente vê na mídia, vai sofrer uma reforma, vai sofrer uma intervenção para melhorar o aspecto daquele lugar. E aí, a proposta da universidade é essa, que nós levamos o Museu de História Natural lá para aquele espaço e já começou uma intervenção lá, vai começar agora, esse ano, começar a adequar o espaço para a chegada do museu. Então, acreditamos que, com a ida do museu lá para o Prado, realmente, num espaço melhor, num espaço maior, que a gente permita ter melhores exposições, porque acervo nós temos, o que nós precisamos é de um espaço melhor para poder mostrar esse acervo e fazer com que isso seja muito convidativo para a população, para as escolas, para quem visita Alagoas ou Maceió. É uma grande aliança, o interesse pelo conhecimento e com a possibilidade de exposição desse conhecimento. A experiência da Prefeitura de Maceió, que instalou, fez uma simples instalação ali na Praça de Pajussara, onde tem um coração e a frase, eu amo o Maceió. Eu nunca vi um lugar para ser tão visitado, tão fotografado. São letras, garrafais, grandes, que estão lá. E o Sete Coqueiros e o antigo Gogó da Ema estão perdendo o feio para essa frase. E é um equipamento simples. Então, acho que depende de um trabalho de marketing, criatividade e, enfim, alguém apostar nisso também. Eu sei que os recursos da UFA são limitados e que se trabalha com muita dificuldade. Mas o que é que é, o que o público pode esperar ao se determinar em visitar o museu? O museu, assim, eu vou salientar bem, sabe, Miguel? O que acontece é o seguinte. A pesquisa e a extensão não pararam, nem o ensino. O museu continua, né? Nós estamos com a sala de exposição fechada. Ela teve um problema sério de estrutura e ela precisou ser fechada por questões de segurança. Nós não conseguimos reabrir essa sala nesse intervalo de dois anos para cá. Mas, realmente, agora não há mais interesse em abri-la. O interesse agora é que a gente se mude de prédio, que a gente desça, vá lá para o prato, porque aí já iríamos iniciar uma exposição de acordo com aquilo que nós imaginamos que seria extremamente mais interessante. Então, essa é a primeira questão. Mas a pesquisa, ela não para. O museu não parou com a pesquisa. A gente, pelo contrário, vem produzindo muito. E agora, com o aumento de profissionais em vários setores do museu. Então, como você perguntou, para lhe responder, o que se pode ver, o que se tem como acervo, o que se tem produzindo no Museu de Estadual Natural? O Museu de Estadual Natural é dividido em alguns setores. Então, temos o setor de mastos, zoologia, que trabalha com mamíferos. Então, temos um acervo de mamíferos extremamente interessante, de esqueletos, com crânios, com peles, que podem e vão ser mostrados. Temos o setor de ornitologia, que trabalha com as aves e também o mesmo tipo de acervo. O setor de malacologia, que é o setor de moluscos, que trabalha com os moluscos, com um bom acervo também para ser mostrado. O setor de botânica, que trabalha com herbário, com aquilo que é o patrimônio vegetal do estado de Alagoas. Nós temos o setor de paleontologia e geologia. O setor de geologia, o professor Ana Paula é quem é responsável pelo setor, e eu sou responsável pelo setor de paleontologia. Então, temos um acervo de minerais e rochas e de fósseis, que é extremamente importante. E esse acervo é extremamente rico. Professor, qual é a importância do estado de Alagoas e nesses sítios, o acervo encontrado e a pesquisa, que ela é referência mundial? Olha, só complementando. Pois não. Agora nós adquirimos, quando eu digo adquirimos, assim, houve um concurso, dois profissionais entraram no museu, que é a museóloga. Então, agora nós temos uma museóloga que vai definir de que forma esse material vai ser transferido para o conhecimento público, de que forma isso vai ser mostrado. E o setor de arqueologia, que já existia no estatuto, mas não existia na prática, e que agora realmente entrou uma profissional em arqueologia. Então, temos mais um setor de patrimônio arqueológico para ser mostrado, assim, as pesquisas serem mostradas nessa exposição. Com relação à relevância desse patrimônio, para você ter ideia, Miguel, eu não sei se a gente já conversou isso em outra oportunidade, mas no ano passado, esteve aqui em Alagoas a professora, a doutora Ana Curclina. Ana Curclina é diretora do Museu de Darwin, que é o Museu de História Natural de Moscou. É um dos maiores museus de história natural do mundo. Tem um público de mais de 500 mil visitantes por ano. é um museu fantástico. É comparado com o Smithsonian, é comparado com o Museu de Nova York, com o Museu de Londres, o Museu de História Natural de Londres. O Museu de Moscou, ele é importantíssimo nessa área, que é a nossa área. A professora passou 15 dias aqui em Alagoas, e ela ficou encantada com o patrimônio, com o acervo que nós temos com as coleções científicas de répteis e anfíbios, de fósseis, e outras coleções que nós temos aqui no nosso museu. Um museu pequeno, um museu com suas limitações, um museu universitário, um museu de universidade, com todas as limitações que isso implica. E ela ficou tão encantada que nós firmamos um acordo de parceria. Hoje nós somos parceiros do Museu de História Natural de Darwin, que é esse museu de Moscou, e nós estamos trocando informações, publicando junto, mandamos, estamos já iniciando para mandar profissionais daqui para lá, para passar um período de estágio lá, fazer trabalhos de campo em parceria, então ser uma parceria completa com o Museu de Darwin. O museu hoje está em mudança, então, de quando será a ideia. Isso, estamos para o próximo. Então, nós temos, foi aberto um pregão, já houve uma empresa que se candidatou e ganhou a esse pregão, e nós temos um prazo de sete meses, que é o prazo que está datado, que é um prazo para a reforma, adequação do espaço para essa mudança. Então, eu acredito que no fim do ano que vem, ou no mais tardar, no começo de 2016, a gente já esteja lá no Prado e o museu aberto ao público. Vamos agradecer ao professor Jorge Luiz Lopes, ele é diretor técnico do Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. No próximo bloco, nós vamos saber o que aponta o relatório da OAB sobre a violência no Estado. Até já. Legenda Adriana Zanotto